Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre a Submetralhadora Fora dos Limites. Essa arma possivelmente é uma das maiores surpresas desta temporada, já que subitamente ela se tornou uma das armas mais utilizadas, principalmente dentro do PVP. Neste final de semana, ela se tornou a quinta arma lendária mais usada dentro do Crizol, e no vídeo de hoje nós vamos descobrir o motivo para isso. Qual ou quais as características dentro dessa Submetralhadora que fazem esta arma tão atrativa? Então para começar a entender a popularidade e por consequência o ótimo desempenho dela, existem alguns atributos intrínsecos nesta arma que já chamam a atenção. Primeiramente é que ela possui um padrão de recuo de 95, então independente das suas escolhas de vantagem, essa arma já vai possuir um recuo praticamente vertical. Além disso, ela também possui um valor de assistência de mira de 55, e esse é um dos valores mais elevados que nós encontramos independente da Submetralhadora. Então logo de cara nós já temos duas mecânicas fundamentais em qualquer tipo de arma, com valores bem elevados dentro da Fora dos Limites. Além disso, ela está na armação leve, que nos traz um manuseio excelente, você se move mais rápido com a arma, e isso nos dá uma taxa de disparos por minuto de 900, que é extremamente competitiva. Para dar uma ideia desses valores, dentro do Crisol, o nosso Time to Kill, o tempo que você leva para eliminar os seus oponentes, será de 1.2 segundos nos acertos corporais, e de 0.67 nos acertos precisos. Então esses são ótimos valores, independente do tipo de arma que nós estivermos discutindo. Mas a Fora dos Limites ainda traz algumas outras características que estão ajudando ela a ter um desempenho acima das suas competidoras. E a primeira dessas características é o traço de origem dela, dinâmicas de fluido homolon. Esta arma tem estabilidade e velocidade de recarga melhoradas até o carregador atingir a metade. Por si só, esse já é um traço de origem bastante efetivo. Mas esta arma possui uma vantagem que vai combinar de maneira excelente com ele, que é a escolha do Redução Dinâmica de Oscilação. Então esta vantagem passivamente torna a arma mais precisa, com maior estabilidade, após você sustentar o fogo por alguns instantes. Então combinando essas duas características, nós teremos uma arma muito mais estável na primeira metade do carregador, graças ao traço de origem, e depois disso uma arma extremamente estável na segunda metade do carregador, graças à redução dinâmica de oscilação. Então com esta combinação simples dentro da arma, nós teremos uma das submetralhadoras mais estáveis de todo o jogo. Mas esses não são os únicos pontos positivos da Fora dos Limites. Quando nós olhamos para as demais escolhas de vantagem dentro desta arma, é possível fazer uma combinação excelente para ela, elevando ainda mais o valor de alcance para nos dar uma margem maior desses acertos sustentarem o dano máximo, e graças à armação nós já teremos um ótimo manuseio, e há a combinação dessas vantagens um excelente valor de estabilidade. Então é possível fazer uma submetralhadora bastante versátil nos principais atributos que nós queremos dentro deste tipo de arma. Nós iremos buscar então o estreamento forjado no martelo, na nossa escolha de cano, o munição rico enxeteante, na nossa escolha de carregador, como eu já citei, o redução dinâmica de oscilação, na nossa escolha de suporte, e finalmente na última coluna, a vantagem telêmetro. E o motivo de selecionar todas essas escolhas no nosso God Roll, é que além das características que nós já tínhamos montado, desta forma nós também vamos elevar significativamente o valor de alcance desta submetralhadora. Então com esta seleção de vantagens, com este God Roll apresentado aqui, sua arma só vai começar a perder dano a partir dos 20 metros de distância. É desnecessário dizer que este é um excelente valor para uma submetralhadora, competindo até mesmo com alguns modelos de fuzis automáticos na categoria de 720 disparos por minuto. Caso você consiga o aprimoramento de obra-prima também para o alcance desta arma, você ainda vai conseguir aumentar este alcance total para 21 metros antes de começar a perder dano. Então como é possível ver, é muito fácil de compor uma arma extremamente letal, e é fácil de entender porque ela está sendo amplamente utilizada, principalmente dentro do crisol. Entretanto, existe também um grande ponto negativo. Esta submetralhadora é uma recompensa do crisol, então você tem uma chance de obtê-la após a conclusão de partidas e também ao subir o seu rank. Mas como acontece para as armas das atividades específicas, existem muitas escolhas de vantagem presentes dentro desta arma. Então conseguir acesso a este God Roll, ou pelo menos a parte dele, pode ser bastante difícil e demandar tempo e dedicação do jogador dentro da playlist do crisol. E caso você queira esta arma para outras funções, ela também possui excelentes escolhas, como demolicionista ou subsistência na coluna de suporte, e tapa e tiro, carregador mortal ou injeção de adrenalina na coluna de vantagens ofensivas. Então meus amigos, este aumento no uso da fora dos limites se dá a uma combinação de diversos fatores dentro da arma. Com as rolagens corretas, é possível torná-la uma das melhores submetralhadoras que nós temos no jogo. Além do excelente time to kill, ela vai nos apresentar uma boa assistência de mira, excelente direção de recuo e valores elevadíssimos no alcance, estabilidade e manuseio. Tudo essencial para tornar esta submetralhadora extremamente eficaz e facilmente ultrapassar grande parte da concorrência. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! E até o próximo e valeu!